E agora, 4h50 da tarde, dia 19 de agosto de 2024, mais massa, tive que colocar essa luvinha aqui, as mãos estão acostando, tá sensível, estranho, mais massa no baldinho, retirei as trouxinhas de plástico, eu ia dar uma empurradinha nelas pra lá, mas elas iam cair, né? Vamos vendo como tá ficando e que coisa linda, aquele plástico tá ali, que eu tapei só uma peça de cano, né, que tá na parede, pra não cair massa nela, daqui a pouco eu tenho que lembrar de tirar, ó, já tá com massa, graças a Deus, até quase a metade, vou tirar aqui o zoom pra vocês verem, ó, até quase a metade dessa parte mais alta da parede, Agora eu vou subir nessa escada e vou ficar em cima desse banquinho aí, se der certo, né, equilibrar ali pra poder fazer lá até onde Deus permitir por hoje, daqui a pouco anoitece, escurece, essa lâmpada tá com probleminha, não quer acender, então no escuro, nessa parte, vai ficar um pouquinho difícil, né? Mas vai ficar bom, se Deus quiser, vai ficar maravilhoso, ali tem um touro, um touro que o namorado da minha filha colocou, tá por cima da tela e tá assim dando a volta na parede, por isso que tá escuro ali, não tem massa ali ainda não, é só mesmo porque tem um touro ali atrás, um touro desde de loja, um touro velho, Quando eu botar com a massa vai ficar bom demais, com a graça de Deus, e tudo tem que agradecer a Deus e ao meu amigo que também me presenteou com esse cimento pra poder fazer esse serviço, né? Ele sabe quem é que eu tô falando, muita gratidão, que Deus abençoe.